Música Vou buscar meu cavalo aqui galera Que quando eu solto ele lá de casa ele vem pra essa fazenda aqui viu Olha lá você tá ele ali ó Aí eu vim pegar ele aqui que ele já era daqui né Aí eu vou Tá filmando mais ele lá pra um perto Pra vocês verem aí eu vou tá pegando ele aqui Que amanhã eu vou pra cavogada né Aí eu não queria Ele já era daqui aí eu não queria ir de moto não Vou mandar de cavalo com uns amigos aí pra marrer Aqui galera já peguei aqui o cavalo já Vou levar a fazenda Tá levando ele aqui Aqui o poudinho galera Tá no cavalo aqui já Aí eu Me ter trazido uma Deixa aí nos comentários Que jeito é que você quer Se você é novo aqui no canal Já se inscreve Já compartilha aí pra tá ajudando nós E deixa o like aí Comente no canal Que é que você Comente aí O que é que você quer que Nós traga aqui pro canal Pra ficar fatado de ser no canal direto Pra não deixar o canal cair né Porque O que adianta eu gostar de um conteúdo Vocês não gostar Então se vocês gostam Também é o jeito de gostar né Então você comenta aí O que é que você quer que eu traga pro canal Então o vídeo foi isso daí